Em 2016, a votação do Brexit mudou os rumos do Reino Unido, algo que entregou novos desafios tanto à Terra da Rainha quanto à União Europeia. Ultimamente, as tensões entre o país insular e o grande bloco econômico aumentaram bastante. Vamos abordar um pouco sobre isso neste vídeo. A União Europeia Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada. Passada essa turbulência e com o objetivo de criar uma Europa pacífica, Robert Schumann lançou uma proposta hoje conhecida como Declaração Schumann. O texto advogava a favor de eliminar a rivalidade histórica entre França e Alemanha e a utilização conjunta do aço e do carvão como forma de integração econômica entre os países. E com a possibilidade de participação aberta de outros países. Um conjunto de seis países, formados pelo trio e antigo bloco Benelux, formado por Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, com a adição da Itália, França e Alemanha Ocidental. O firmado Tratado de Paris eliminava taxas entre os membros na comercialização do aço, carvão e ferro. Isso evoluiu em 1957 com o Tratado de Roma, que instituiu um mercado comum, a Comunidade Comum Europeia. O bloco naturalmente foi ganhando novos membros. Os primeiros a ingressarem depois da formação foram Dinamarca, Irlanda e Reino Unido. Desde então o bloco cresceu para se tornar o sonho europeísta. O bloco permite a livre circulação de bens, serviços e até pessoas com suas fronteiras livres. Um agricultor belga até mexeu na demarcação de fronteira, como quis, e deu mais território para a Bélgica. O bloco melhorou de fato as relações entre Alemanha e França. O bloco possui parlamento e tribunal. E a zona do euro promoveu a união monetária de vários países membros. Parece que tudo deu certo. Então, por que o Reino Unido deixou este sonho? O Reino Unido. Então, temos um país que vota a favor da saída, que fica conhecida como Brexit. Logo, o primeiro ministro que havia prometido realizá-lo, David Cameron, renuncia ao cargo e o Partido Conservador escolhe como novo líder, Theresa May. Entre anos de discussões sobre como ficariam os acordos entre um soft Brexit e um hard Brexit, nenhum acordo é alcançado. E May deixa o cargo em 2019. Ela dizia que nenhum acordo era melhor que um acordo ruim. Então, assume o homem do cabelo rebelde, Boris Johnson. Johnson fala que o país deixará o bloco com ou sem acordo. O acordo também só sai em 2020. E trataremos mais sobre isso num vídeo futuro. No último discurso com o Reino Unido representado, o deputado Neil Farage se levanta para tecer suas últimas palavras e discursos sobre como o país nunca foi muito feliz com esse experimento político que eles haviam entrado pelo mercado comum. Nunca pela união política, por bandeiras, hinos, presidentes ou até pelo audacioso projeto do exército europeu. Ele lembrou das rejeições por referendo de constituições de uma união política pela França e pelos Países Baixos. E, como isso foi driblado pela apresentação do Tratado de Lisboa. Ao final, disse que amava a Europa e odiava a União Europeia, antes de acenar a Union Jack para o Parlamento. Ironicamente ou não, os deputados britânicos pró-Europa e o restante do Parlamento cantaram a canção Aud Lang Syne, uma canção do nacionalista escocês Robert Burns, país que votou 62% a favor de ficar e teve de sair. Confira o nosso vídeo sobre uma possível independência da Escócia. O Brexit significou a primeira saída de um país do bloco e colocou um ponto de interrogação no projeto de integração europeia. Essa posição britânica em relação à Europa não é exatamente nova. Na verdade, pesquisas do UK.gov mostram que as camadas mais novas da população votaram mais a favor de ficar que as mais velhas. O Reino Unido não está na Europa continental, ligado por terra, estradas e ferrovias, como o restante da Europa. Nem o euro foi adotado. Não faria sentido abrir mão de sua forte moeda, algo que é bom para um país que necessita de importações. Afinal, as ilhas britânicas são pobres em recursos. Historicamente, o Reino Unido buscava posições econômicas vantajosas no mundo todo, usando sua forte marinha para defender suas ilhas e garantir a navegação de seus navios comerciais. Algo que era conhecido como a Pax Britannica. Os políticos falavam sobre recuperar a soberania e o controle sobre as fronteiras. Um forte ponto tocado pelos políticos era sobre a contribuição que o Reino Unido era obrigado a pagar à União Europeia. Dinheiro que foi usado para resgates de países economicamente fracos, como a Grécia. Além disso, existe a questão da imigração. Imigrantes que chegam da África e do Oriente Médio por causa das crises humanitárias. Quando vencem o desafio marítimo do Mediterrâneo, conseguem auxílio de países como Espanha, Itália e Grécia. E depois, podiam se deslocar através da livre circulação para países com melhores condições, como a França, Alemanha e Reino Unido. Essas foram algumas das ditas razões do divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia. Continuaremos com um vídeo sobre as consequências disso. Por hoje é só e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho